E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí lá na roça, já se inscrevam e deixem o like aí pessoal. Pessoal finalzinho de tarde aqui, tá dando uma chupadinha aqui fina, tá aí fazendo muito calor, ó. Ó, pagando, pingando as goteiras no guarda-chuva aí, ó. Ó, pra vocês verem aí, ó. Hoje vai ser um dia, o céu tá limpinho, mas pra cá tá mais limpo, pra vocês verem aí, ó. Pra lá tá limpo. A chuva só tá chovendo. Mais aqui, em cima que é onde que eu moro, ó. Pra vocês verem, a chuva tá descendo lá pra baixo, ó. É um calor, é. Tá bem abafado o tempo. E quando é sempre que dá uns nitados assim, quando o tempo tá bem quente assim, costuma dar umas chuvas, né. Olha aí, ó. Vocês verem como é que o capim já tá bem verde, ó. As beiras das serras lá, tá tudo verde. Olha aí como é que tá o tempo aí, ó. Vocês verem aí que no vídeo ele é bem seco, né, né. E agora, é de uns 15 dias pra cá, tá ficando tudo mais verde. Ó, um trecho na chuva lá também, ó. Eu tô aqui doido de chove. É. Plantando uma roça ali de milho, né. Aí você tem que dar uma... Uma chuva das burras pra poder segurar uma olhada, né. E o mi conseguir nascer. Porque se demorar muito a chover, aí acaba que não nasce, né. Mas, com certeza vai chover muito até o... O mi nascer, né, que eu tô plantando agora. Vocês viram, ó. A chuva. Vai lá, detrás da serra. Aqui no sítio Riacho Fundo. Município de Rio do Pires. Na Bahia. Região Sudoeste. Ó, pra vocês verem o cordão de chuva lá, como ele desceu, ó. Como não tá ventando, a chuva desce certinho, ó. E tem que ela descer, caiu certinho lá no horizonte, ó. Agora tá dando um spin bem fino. Lá na sexta mais branca, ó. Aqui atrás do pé de Brauna. Mas é isso aí. Quem gostou desse vídeo aí, já se inscreva no canal aí. E deixa um like, né. Pra tá aí. Ajudar o canal, né. Tão aí quase chegando aí, ó. Aos mil inscritos, né. Aí no YouTube. Conta aí com o apoio de vocês aí. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Já se inscrevam. E deixa o like, hein. E até o próximo, pessoal. Falou! Tchau, 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 tchau